Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Samsung Galaxy A01 tem impressão digital? E a resposta é, não. O Galaxy A01 não tem leitor de impressão digital infelizmente. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.